Puti, é verdade. Tá pensando. Série B. Ano que vem, esteja. Ano que vem é o ano dele. Vai, passa o capítulo? Kels, analisa aí pra ver se vai dar escanteio nesse jogo do Flamengo aí, viu? Tô de olho, bebê. Chama, bebê. Se os caras mandarem aqui também, eu... Tá em quanto tempo o jogo? Nove minutos. Aí, não tem moço. Pronto, geralmente aí é nos 39, tá ligado? Tá ligado. Tem que falar o meu dinheiro, hein? Acho que sim, bebê. Não, tá, bebê. Fica com... Pô, eu ontem eu botei, eu pensava. Ei, bebê, hoje no código no Kawai, bebê? Ah, não, 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 não. Ciboy não falou isso, não. É sério, eu tô com 18 contos. Pô, eu falei, tira e já bota na aposta e perde tudo uma vez. Simples assim, igual a oito. Igual, bebê. Essa aí, cara. Vai se estressar. Oxe, Fred tá com a bola na defesa. Também que pode. Vai ver eu ganhando agora e não viu que eu perdi ontem. Beleza, quanto é o antigo? 30. Por causa do Botafogo da Paraíba, aquela desgraça. Ah, não. Mas, tipo assim, ó. Ontem eu tinha... Ontem eu tinha ganhado 40. Botei 30 e ganhei 40. Eu fiquei com 70 e alguma coisa. Aí, quando foi o jogo do Botafogo, eu botei 30. Aí eu perdi os 30. A desgraça daquele time não foi. Um escanteio jogando com a Maia, meu. Perdeu ainda? Empatou. O quê? O jogo? Não, eu tava perdendo de 2x0, pô. Botafogo? O Tom Benz. Foi o Botafogo da Paraíba. Eu sei que aquele time não vai pra canto nenhum. Vai toda vez faz isso. E aí não deu nenhum ataque, bair. Nenhum ataque pra dizer que ia sair um escanteio. É a culpa de Ramiro Pissouza. Tu quer treinar a base? E aí, gol. Cheguei assim, hein, gente. O informe é massa, pô. O emblema também é massa, pô. Fiquei mais bonito esse mesmo. Eu tô com câmera ruim, bai. Ó, Caio Paulista já meteu gol no Flamengo? Tu conhece? Não, o Diego defendeu. Vim, vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje. Pode vir, ataque perigoso por aí. Vou ver. Toquete Rodrigo Caio com a posse de bola. Como é que tá assistindo o negócio, né? Me lascou, bai. Agora não presta atenção aqui, bai. Vixi. Pera o meu saldo positivo. Falta, né? Atualiza o negocinho, né, boy? E aí, se tu ficar com o negócio aberto, não vai ficar. Tô atualizando direto, mano. Bate coadinho pro companheiro. O cara me segurou, véi. Cê falta. Dividindo o campo inimigo e retoma. A carreirinha de Pedro. É por isso que esse boi toca errado, por causa desses gatos da linha aí. O passe dele é sensível. Fiquei que eu tenho que verificar a conta primeiro e poder entrar na minha conta. Pra sacar, sim. Não é pra... Pra depositar, não. Bola que eu sei é só pra retirar, né? É. Tipo, os bichos marcam bem que saiu o caramba, bai. Mas não tira a bola do pai. Mas eles marcam o passe, bai. Não é você não que tá com a bola, não. Se você ficar com a bola sozinho, você não vai conseguir fazer nada. Eu não ganho, você não faz. Vai. Saco, caramba, mano. Ok. Devolve. Bom, você viu que não era pra... Tinha que chutar, né? Bom de apostar em esse canteio, Chico. É o jogo dessa leção, bai. Tá ligado? É. É. Sai no finalzinho. Do Corinthians também, bai. Corinthians... É. Como o Corinthians erra sempre o gol. Aí, ele descantei essa porra. Já ganhou quanto, Chico? Nesse setzinho aí. Porra nenhuma que eu ganho de pê. Mas é porque tu é burro. Tá bem. Você não é um bom investidor. O cara fica crescendo hoje. O cara tá ganhando. O cara tem que ganhar e sacar, logo. Não, não, nem. É, tá bem. Às vezes você tava dando certo eu fazendo isso também. É porque o site vê que você tá com muito dinheiro. Aí ele começa a fazer você perder. Cara... Não, pô. É, não. É o cérebro do cara mesmo. Quer ganhar mais. Exatamente. Tá ligado? É culpa da... É culpa do próprio pessoal. Ontem eu ganhei quase 40, aí eu fui aumentar a aposta no jogo do Botafogo, tá ligado? Perdeu tudo. Aí eu perdi meio que o que eu ganhei no dia. Você tá com quanto no site, Chico? 47. Deixa de mentir, é. Eu não ganhei agora do... Do... Tá com muito mais, velho. Deve estar com 150 contos já. Não, mas eu tiro o dinheiro, pô. Não tem que deixar em mim. Não tem que abrir o jogo. Às vezes eu tiro e boto depois, mas eu não deixo não. Senão o cara vai ficar querendo jogar toda hora. Foi mal. Tentei eu limpar o ali. Fico viciado. Eu vou fazer depois, velho. Quando vocês forem apostar, velho. Bota lá no grupo que eu vou botar também. Eu tenho um grupo, pô. Eu... Qualquer coisa eu mando de nós aposto que os bichos mandam. Mano, vai que eu vou fazer depois no CPF de... De... De panho e de maninho. No Telegram. O... O... Minha irmã ganhou um curso. Aí ela... Eu peguei e entrei no... No Telegram. Aí é bom. Peraí, pô. Duas fotos já. Uma da Harry. Aí tu viu o que é que os bichos botam, velho? Bota também. É. É porque é um curso pra eles ensinando. Eles mandam as calmas, pô. Eles mandam as calmas. Aí o cara você pode botar. É, eles ensinam como eu vou fazer... Como nós você faz, mas eles mandam as calmas, tá ligado? Tipo assim... Eles ficam analisando os jogos. Aí tipo, esse jogo dá... Vai sair um gol e tal. Achar essa grana. Daí eles pegam e mandam. Eles ganham dinheiro com isso, Pedro. Entendeu? Dando o curso. E também apostando também que eles ganham dinheiro, né? E apostando também, claro, né? Matheus. Pode mandar, Chico. Eu vou entrar. Pode mandar que eu vou entrar. O que? O negócio aí, esse grupo aí, Telegram. Não, não tem como eu mandar o grupo mais nada. Não, mandar as prints, né? As calmas. É, as... Mas eles desativaram o negócio lá. Tira foto do celular de... Tira print. De Gabi. Mas print não, mas print... Mas dá pra tirar print? Tá. É porque tem aplicativo que quando você tira print, ele não deixa. Acho que não pode... Botar alguém no grupo. É, e tipo, encaminhar, tal eado, eu acho que dá mesmo. Cocô! Tem que bater, viu? Leva a mão. Leva pro canto e bata. Ai. Não sei o que ele fez. Não, foi segurar pra chutar. Só que meu boneco ficou lento, né, bai? Ei, esse uniforme aqui... Nojento, viu, bai? Nojento o quê? Informa muito... Muito da hora. Nossa. O que ele fez? Bola pra fora. Arremesso marcado. O que ele fez essa tua jogada? Nojento é essa câmera. Cocaine. Foi dado a vida vantagem. É isso aí que jogou contra esse bicho, não, bai? Cocaine. Já, a gente jogou. Acho que o Skaba não bota, não, bai. Se achamos drogadinho. Botando o Cocaine. Cocaine. Ih, Cocaine. Quero que é que Cocaine é drogada? Cocaine, né, bai? Cocaine, né? Ah, mas aí não tem nada a ver no Cocaine e Cocaine, não. Aumentou o tamanho do seu boneco, não? Não entendi, não, bai. Não fico lento. Eu cago as penas. Ai, Chico, você foi... Não, foi porque meu boneco... Não, foi porque meu boneco... Então, meu boneco não ganha muito, Adilio, mas... Eu segurei o chutão ali ainda pra tentar... Galera, só vou cruzar mais pra trás, isso. Que boi, o boi fica girando aí. Não, então, eu tava tentando chegar perto, o boneco sozinho, aí eu fiquei apertando. Essa mãozinha de bosta, tá naquele, aí... Boi, eu vou trocar, tanto que você tem que ir no meu saco, boi. Vou trocar, vou trocar, pronto, vou trocar. Isso fica mais ridículo, tudo. Que ridículo, boi. Eu fico parecendo um pro player. Ah, não. Caramba, meu boneco é a cara, merda, ali. Eu me sinto mais liso. Colquem. Gente, você vai tirar o goleiro, mano. Calculado, machucou o outro, ó. Vai, Pedro, vai, Pedro, vai, Pedro, pro canto, Pedro. Ô, boi, eu não sei por que eu tô correndo devagar. Ah, não. Eu tentei tocar, eu tentei tocar cruzada, Maninho, só que... Não, cruzada eu basto, aí era pra... Não sei por que ele não foi mais pra frente. Maninho, você e o jogo? E o dinheiro? Não, então, é o dinheirinho. Você me... Roubaram o Chico, roubaram o Maninho. Você me enganou, cara. Entrou 30 reais, caramba. O Chico tem que entrar 60. 5 segundos, vai perder dinheiro. Cadê mais 60, Chico? Acho que... Mas o de crédito não fica contando como se fosse no saldo, não. Eu acho. Ah, não, velho. Isso é conta nova mesmo? É, acabei de criar. Então, olha aí, se não tem crédito de aposta, crédito de aposta fica de diferente, pô. Tipo, seu dinheiro fica em um canto disponível, e o crédito de aposta fica no outro lado. Aí tá dizendo agora, bote, seu de aposta é 30, permite ativar 30 em crédito. Então, criança. Ative, desempenho na aposta 30, qualificadas. Ativar. Só que, tipo assim, esses créditos é assim, você aposta 30, tá ligado? No caso, eu tenho que botar umas 30 agora, de novo. É? Não, tu ativou, não? Tá ativado. Então, já vai pegar já, fô. Acho que não, viu? Depois tu mostrei no descorte. Quanto foi apostar? Tá bom. Ah, não, depois eu faço outra aposta. Marcação ligada no ar. Já perdeu tudo? Não, nem apostei. Caramba. Ah, com caramba. Não, que coisa eu faço outra aposta. Não, que coisa eu faço. É mais ou menos assim. Que coisa eu faço e depois eu tiro. Espera aí, mano. Eu tô jogando. Tô ocupado. Tá ligado? Como é que é? Que coisa eu faço e depois eu tiro. Outro da aposta. Deposito 60. Aí eu tiro 90. Não, você tira mais e seta, não? Não, eu tiro que eu já tinha botado. Vai que eu ganho. Ah, entendi. Entendeu? Mas você tem que ativar seu negócio agora. Eu vou passar cá. Não, isso é... Eu vou agora. Tem que mandar... Calma. Fota parada. A carinha da foto. Opa! Ai, não. Falta. Seu corte aí? Não. Pedro, fica aí. Devolve a bola pra eles. É assim? Ah, não. Eu fiquei para o Pedro. A gente tem que ganhar essa partida de qualquer jeito, né? É, e você jogando assim de qualquer jeito também. É, eu nem me liguei nisso. Vem o ataque ganhando o campo. A gente tá fazendo essa merda, hein? Pedro, é o louco. Tá me incomodando, Pedro. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou o país do futebol, nego. Até em Goçambu. Tocou, Neymar. Vai, Neymar. Toca a bola. Eu tenho ganhada a bola, vai dar o novo boneco soltou. Salve a nossa nação. E através dessa canção hoje eu posso fazer minha declaração. Chega da providencial no posto. Ela jogou na bola dentro da favela. Não tem coisa melhor. A gente tem a trilha alta. E o melhor que eu sempre fui dela. Tem escar os cachorros no canelo. Solta o detor da São Paulo. De nave do ano, eu tô na passarela. A chuva não fez no calor. Não, errou. É sim. É no flow. Aí depois que é no flow. Como é que eu enfrento essa música? Hã? Ah, ei, Chico. Olha o Chico, maninha. Pelo amor de Deus. MC Mito Guime. MC Mito Guime. MC Mito Guime. Olha o da Mara Collection, né? É. Vai, Feito. Pelo amor de Deus. Ah, não. Que esse boi já fez isso. Ah, não. Vai, Feito. Perdeu o gol. Eu fiz certo, man. Chico, chico, chico. Horrível. Tu já tava com a frente toda livre, porra. Ia e corria e fazia e chutava. Maninha, qual que é lá que é... É... Esqueci o nome, bai. Quero uma... Pois vem que nas vieras... É, escutei mesmo. Já escutou, Chico? Não corre na amarela, no creme e na gelada. É, isso é doido, velho. Já escutou, Chico? Não. Muito, que muito, que muito. Cuidado. Que pra que tu virou? Manifesto, efetivo pra galera. Por nós não perde tempo, porque o tempo não espera. Não perde tempo nem, o que é fogo que espera. Não sou padre nem profeta. E sim somos poeta, canta, rima, mata. É, o que ainda nos resta. Tem ano e escrevendo, demonstrando talento. O seu paquete que me está dando no momento. Abre os pensamentos. Vou, ó, pra ver o que é talento agora, viu? É, o Bolivar postando a vontade de demonstrar por sofrimento. É, o Bolivar postando a vontade de demonstrar por sofrimento. Eu vou pegar uma bola na hora que eu puxei, aí eu recebi ela muito rápido. Ah, não. Ainda bem que eu não tirei o goleiro, velho. Boa, velho. Boa, boa, boa. É o feicácio. Vai agora, só tem essa chance. Vai virar a gandula, Chico? E eu procurando meu boneco. Tá. Mas como eu não peguei essa bola, velho? Intercepta e mata o ataque. É não, isso? Tô não. Tô não, cara. Ah, não. Bora, Matthews. Matthews, The By. Fez o corte pra dentro. Ah, beleza. Costurou até a alma da mãe do cara que tava ali. Ah, não, velho. Esse cara ali tá morto, pô. Não sabe nem onde é que tá. Aparece a defesa. O lance era perigoso. Agora tem que pedir a bola, senão você acaba arrumando. Vai, Nelson. Boa, eu tô no limite, no limite. Quanto mais movimento, não me dá. Defende o goleiro, fica com ela. Ah, não. Velho. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Calma, tem calma. Tão avançando. Ei, boi, eu tô num talo, boi, aqui, ah. Chefe pra cá, chefe o quê, ah. Dali pode bater na área. Eu tô na merda da merda, velho. Eu tô vermelhinho já, velho. Eu não consigo dar um contra-ataque. O divisor tem gás ainda, velho. Não, quem sobe. Ah, mas batamos essa partida e não subimos de divisão, não. Acredito, não. Sobe, a gente sobe, pô. Sobe, manhã. Você ganha a A. Já era. Mentira. Na verdade, não desceu, né? 70 minutos, pô, o jogo tá aí. É, já era. Tá uma merda. Como é que tá o jogo aí? 24 do... 25 do segundo tempo. Não, tô ligado. Teve dois escanteios a mais só, 4x4. Vai entrar Thiago Maia e Muniz. Agora tem gol. Thiago Mito. Aí você achar que sai gol, pô, e tem um negócio aí. Na odds asiáticas, você bota... Se sair só um gol aí de qualquer um dos times, tá pagando 1.975. Quase duas vezes o que você apostou. É, praticamente o dobro do que você botar. Qualquer gol aí. É, essa aí é boa, pô. A galera geralmente faz nessa aí. O empate agora tá 1.7. A vitória do Flamengo tá... Ô, Pedro, por que tu saiu? Porque eu achei que tava influenciando na minha forma de andar. Aí eu tô trocando aqui. Bota o gol, Chico. Em homenagem a você. Bota aí o... Com o braço retão. Aqui com o braço retão. Aí é brincadeira, velho. Ó, o Fluminense com a presença de falta perigosa. Vai, Chico. Fala aí, Chico. Eu não sei não, pô. Qual os que tem não, não lembro não. E aí, um gol do Fluminense agora, hein? Aí era fácil que o cabelo tá... Dá quanto? O gol do Fluminense? Tá apostando 7.5, pô. 7.50 o Fluminense tá pagando. Tá muito, boi. Vaninha, bota isso que forma de andar, Vaninha. O Fluminense tá pagando 3 contas, Vanellso. É. Aumentou agora. Pelo quê? Eu não disse agorinha, pô. E o empate tá diminuindo. O jogo tá dizendo que tá com cara de empate. Tem que agora tá pagando empate. Tá ligado que isso aqui não é o que o jogo tá com cara, né? E sim, a galera é o que a galera tá apostando. Eu sei, pô. Enquanto mais gente postar empate, vai aumentar as outras coisas. Gente, forma de andar. Mas esse jogo não dá empate, não, boi. Nem que é vaca tosse. Ainda bem que não é vaca, né, boi. É boi. É, bicho inteligente, hein, boi. Mandou na correção. Ei, Thiago, mito agora. Entrou, mexeu com o jogo, viu? Mexeu, saiu, entrou. Também. Vai, agora virou um atacante, viu? Eu botei o T-Rex, boi. É bom o T-Rex. Tá ativa, Luiz Henrique. Eu vou tirar esse No, boi, que esse No deu muita sorte, não. No, No é não. Então você não ia fazer nada. O T-Rex já tá em 9. Graçadão, tu, esposa. Tô morrendo de rir, hein. Nojento, você não viu, não? Fluminense chuta o gol. Boi, já deu 3 chutes seguido. Piro de merda. Fluminense e escanteio. Tá apostando nesse canteio, Chico? Pode apostar alguma coisa? No finalzinho eu vou. Esse jogo tá com caramba. Tem muito ataque, pô. Tá lá e toca. Aqui tem, ó. 132 ataques do Flamengo e 69 do Fluminense. É perigoso. 49 a 20. Quase que o Fluminense fazia gol, boi. Que maria. Defesa do caramba de Diego. Ó, gol do Flamengo agora. Gol do Flamengo agora. Ah, Pedra é um morto, boi. Ah, não sei o que. Tem condição não, pô. Pedra, esse caba, ele é aleijado a duas pernas. Feliz. Foi bom? Não. Não, Pedra é um morto. Tem condição não. Se o momento vai ganhando, aí talvez eu não bote o gol. Caramba, chute do caramba. E aí? Em מעço do show. блиn, excuse me. Aí? Não. É, pagamenta. Não, per Jawab進son! É, pagamenta. É, pagamenta. É. Pergamenta. ë? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto